O apresentador Faustão é um dos grandes nomes da comunicação brasileira e recentemente ele apareceu no seu programa com uma cara um pouquinho mais debilitada, aparentemente mais magra. Inclusive essa foto que a gente está vendo aqui na tela mostra exatamente o Faustão dessa maneira. Rapidamente levantaram-se especulações sobre o estado de saúde do comunicador e para piorar a situação, o Faustão anunciou que ia sair da rede Globo de televisão. Mas o filho do Fausto usou as redes sociais para tentar dar um alento para a gente, só que ao publicar uma imagem do pai, o João Guilherme, que é o filho do Fausto, ele divulga uma imagem do Faustão que ele aparece também um pouco aí com uma cara diferente do que a gente está acostumado a ver. Antes de eu dar mais detalhes para você, eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Não conhece nosso programa? Fácil está se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho e dar o seu joinha. Se inscreve aí para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E, gente, enquanto você vai também me seguindo no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, Faustão, né, ele esse ano anunciou que ia sair da rede Globo de televisão, fica só até dezembro no ar, mas recentemente, né, apareceu bem mais magro na telinha, olha só, essa é a imagem do Fausto no programa dele na rede Globo de televisão. O João Guilherme, gente, publicou uma foto que está gerando grande especulação. Inclusive, esse é o destaque publicado pelo portal Notícias UOL. O João diz que o pai está relax, está bem, não tem nenhum tipo de problema. Mas aí eu vou mostrar para vocês a foto que foi divulgada por ele e que está gerando esse buzz todo, né, ou seja, essa repercussão toda. O Faustão, ele realmente aparece, aparentemente, mais abatido, com olheiras, parece realmente cansado. E aí o público está levantando o questionamento de que talvez seja esse cansaço que faça agora o Fausto a querer sair da rede Globo de televisão. Para você, o que tem motivado o Faustão a querer sair da Globo? Deixe seu comentário. Eu te encontro na próxima conexão.